Rima Nessência, a causa da palavra e o que ela causa Quando me entendi por gente, veio o engano, a mãe natureza me parindo num centro urbano Difícil ficar ileso, fiquei insano, minha tribo me perdeu e já faz anos Mesmo com perdas e danos, ainda espero um final feliz, tipo de um filme americano Tento não entrar pelo cano, não uso tecidos finos, nunca me verão por debaixo dos panos Muito menos mano, sobre ramos, soberano e soube que erramos Nunca esteve nos meus planos, deixar de ser humano, prefiro tirar dos tiranos De fato, deixei de ser um cidadão pacato, desacato, gênio barato e o hippie chato Saí com os punks e voltei com os ratos, só nusei coturno, não me acostumo com sapatos Piso em um chão de terra e os que admiram a guerra são os que miro e me erram A voz da consciência berra, não dou ouvido a fulano, nem orelha de abano Deixo um brinco estimpanou e se brinco com pifano O gerado, no exagerado, onde vendeu o berço sagrado Já vem de berço profano Quando a cegonha me trouxe, dropamo um doce e pelicano Cria do subterrâneo, deram alguns passos no meu crânio Me deixando no mínimo com digno espírito cigano Alguns prazeres momentâneos, outros atos espontâneos Dando condição e condução e direção a um coração leviano Estranho cotidiano Dando condição e direção a um coração leviano